E bora testar os mais novos lançamentos da New Pain. Começando por essa edição aqui da B-Bold, que parece um picolazinho, mas na verdade é um kit de canetas. Nessa edição aqui vieram três canetas com cheirinho, essa aqui é de banana, essa daqui de morango e essa de milancia, tá? Lembrando que a B-Bold é uma caneta recarregável, você tira aqui, ó, e pode recarregar a tinta do seu marca-texto. Pra vocês, como é a ponta dela, que é bem quadradona, deixa um traço bem preciso. E olha só, são cores bem bonitas, eu vou mostrar agora no papel. E assim, você nem tem ideia do cheiro disso aqui. A novidade é esse kit de B-Bold aqui, só que é um modelo fit, é um modelo bem legal, vou mostrar pra vocês. É um modelo em que o corpinho dela é mais fininho e o que é mais legal, a ponta dela é flexível, tá vendo como a ponta é mais fininha? É aquela ponta pincel que eu já falei pra vocês. Viram, né, gente, como que a pontinha desse marca-texto desliza no papel? Ele é muito bom, tá? Aqui, qual foi a sua novidade preferida? Sorvetinho ou B-Bold fit? E aí E aí E aí